O relatório da Polícia Federal divulgado pela revista Veja mostra que entre os arquivos do celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, havia também instruções para um golpe de Estado. Diante das publicações, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu derrubar o sigilo do relatório da PF que contém essas informações. E de Brasília ao vivo, o repórter Afonso Marangoni tem todos os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Bom, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão depois que vários trechos foram divulgados pela imprensa, inicialmente pela revista Veja. Ali o jornal mostra justamente que o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro falava em golpe de Estado para a permanência dele no poder. E aí tem um documento com vários pontos, um roteiro desta possibilidade de golpe. E que se tivesse a anuência das Forças Armadas, teria, entre outras medidas, a nomeação de um interventor, a anulação das eleições em que ele foi derrotado pelo presidente Lula, também afastamento de ministros do TSE e fixação de prazo de novas eleições, isso tudo sem nenhum respaldo constitucional. Tem também mensagens de Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid, em que ela também ataca o ministro Alexandre de Moraes. É importante dizer que não há indicação de que o Bolsonaro teve conhecimento dessas mensagens trocadas pelo ex-ajudante de ordens dele, perente-coronel Mauro Cid. Numa outra ocasião, ele foi entrevistado pela Veja, disse que soube levantar a questão aqui do Estado Democrático, e isso alguns assessores dele chegaram a comentar no calor da emoção, mas que ele nunca levou isso a sério. Também tem um trecho, Luciana, em que o coronel Jean-Lawande Jr. surge como um dos mais eloquentes defensores de um golpe de Estado, e pede para que Cid faça com que Bolsonaro chame as Forças Armadas para algum tipo de intervenção. Depois, em nota, as Forças Armadas falaram que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento da cadeia de comando do Exército, e que eventuais punições judiciais e administrativas já estão sendo analisadas, serão tomadas se assim for necessário. Inclusive, dizer também, Luciana, que a defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu aqui ao Supremo Tribunal Federal que ele possa faltar ao depoimento na CPMI dos Atos Antidemocráticos que está acontecendo no Congresso Nacional. Ele foi convocado e agora há este pedido. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.